Olá assombrados eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje e aí tudo bem eu espero que esteja tudo bem já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha nossa loja virtual a loja assombrada.com.br combinado tem camiseta tem camiseta que brilha no escuro tem boné tem tem caneca tem moletom muitas coisas muito legais tem a caixa assombrada todo mês um tema assombrado diferente não deixe de adquirir a sua caixa assombrada este mês eu acho que ainda tem algumas eu preciso confirmar com Matheus eu não sei talvez umas três ainda ou duas caixas do mês de março com o tema a contato com além tá já já o caixa de abril qual será a caixa o tema da caixa de abril em bom fiquem ligados que logo mais a gente já revela então vamos ao relato de hoje que é este daqui a mulher serpente e tamoia que vira cobra vamos ver olá anem assombrados sou fulana que aqui vou chamar é vou me chamar de fulana tá bom se precisar usar esse esse nome que ela deu beleza usarei moro na europa há 13 anos precisamente no norte da espanha é numa zona rural a 50 quilômetros da capital de astúrias é isso bom eu botei alguma coisa que eu não sei que a gente tá porque ela tá tá falando bom para entender melhor o relato eu vou fazer uma introdução então ela ela mora na espanha 13 anos ok em 2008 eu cheguei a espanha conheci meu esposo que aqui vou chamar de pablo os nomes estão trocados ok e em seguida fomos morar juntos e em 2010 nos casamos oficialmente ali no registro civil e dessa união em maio de 2012 nasceu nosso filho que aqui vou chamar de daniel os meses foram passando e quando daniel fez dois anos começou com uma tosse que não parava por nada tinha falta de ar o nariz ficava entupido sempre estávamos indo em pediatra com medicamentos para tosse quando ele fez quatro anos descobrimos que ele não tinha e ainda tem asma crônica então como na capital havia muita poluição decidimos procurar uma casa em em uma zona rural né uma lugar mais afastado e encontramos a casa e em outubro de 2016 nós nos mudamos aqui onde vivemos é como que eu posso falar isso daqui é um tipo sítio né um uma chácara talvez algo como uma chácara um sítio alguma coisa assim aqui onde onde vivemos é um local muito tranquilo somos somente 316 habitantes é isso 316 316.1 habitantes seria isso com um colégio rural com restaurante um pequeno supermercado um museu mas é tudo muito organizado um porém um porém uma prefeitura pequeno porém 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 tem um porém quando eu vim olhar a casa pela primeira vez eu senti uma coisa estranha vale ressaltar que eu vejo e falo com espíritos desde os meus 6 anos hoje estou com 42 anos mas como estávamos precisando da casa eu não fiz muito caso com aquele sentimento na na terceira semana que estávamos nessa casa aconteciam coisas estranhas eu vi uma menina correndo pelo corredor mas eu não dei muita atenção pelo fato de que já estou acostumada mas agora vamos aos fatos deste relato eu sou formada em administração de empresas meu esposo é engenheiro topógrafo temos uma vida bastante corrida eu trabalho em um restaurante do local aqui da da minha vizinhança como gerente mas lá eu faço de tudo eu limpo eu lavo os pratos eu atendo os clientes eu cozinho meu marido trabalha com tudo também com reformas de casas com pintura e por aí vai meu filho entra no colégio entra no colégio às nove da manhã e sai quatro e meia da tarde o transporte escolar deixa ele na porta de casa eu e meu esposo sempre nos revezamos para o daniel nunca ficar sem ninguém né nunca ficar ali sozinho eu trabalho todos os dias mas no final de semana coisa aperta e eu tenho trabalho dobrado não tenho tempo para chegar em não tenho hora para chegar em casa e o daniel fica daí com o pai então a semana foi tudo normal quando chegou o final de semana eu decidi que eu não iria trabalhar trabalhar porque em três semanas de trabalho eu não tinha tirado nenhuma folga então resolvi não trabalhar no sábado era um sábado de verão era agosto de 2021 tudo muito normal calmo estávamos nós três em casa e o meu marido e o daniel que agora com nove anos agora estava com nove anos e quando foi por volta de meio-dia eu fui fazer o almoço daniel resolveu ficar jogando no celular sentado na mesa da cozinha e eu seguia ali cozinhando ele estava sentado de costas para mim e eu de costas para ele de repente eu escutei ele chorando baixinho e o choro foi aumentando aí eu me virei para ele fui perto dele e ele foi virando para mim devagar com os olhos arregalados chorando desesperado com muito esforço consegui levantar ele da cadeira abracei ele e o daniel olhava para a porta da cozinha aí eu segui o olhar dele e quando eu vi o que tinha na porta eu fiquei em choque na porta havia uma mulher alta muito bonita que de repente foi se transformando se transformando como se fosse uma serpente e ficou assim uns dois metros e oitenta de altura mais ou menos uma boca enorme unhas grandes uma língua grande que uma língua grande de onde saiu um líquido asqueroso gelatinoso meio esverdeado os olhos eram grandes horríveis com chifres na cabeça eu fiquei num canto da cozinha abraçada com meu filho em prantos tremendo ele tava tremendo a serpente fazia de tudo para tirar o meu filho de mim assim ela veio para cima o que que ela fazia eu como eu com uma mão abraçava o meu filho com a outra eu lutava com as unhas da serpente para não para que ela não conseguisse atingir o meu filho eu orava a prece de caritas bem alta eu dizia o sangue de Jesus tem poder eu pedi eu clamava os meus mentores do plano espiritual para virem e levarem aquela criatura de repente chegaram os mentores do plano espiritual uma luz iluminou todo o meu corredor acorrentaram aquela criatura e a levaram daniel chorava gritava ele tava assim é desesperado meu marido estava tomando banho e quando se deu conta do desespero do daniel quando escutou tudo aquilo ele saiu do banheiro e perguntou o que que tava acontecendo colocou daniel no colo e tentou fazer com que ele parasse de chorar daniel chorou tanto que acabou dormindo nos braços do pai contei tudo para o meu esposo e ele ficou assombrado daniel acordou por volta das sete da noite já ele estava muito cansado e nos contou que fazia dois dias que estava sonhando com uma serpente no dia seguinte ele amanheceu cansado com muita febre a febre não baixava então levamos ele no centro médico da capital chegando lá ele fez todos os exames e não tinha nada e assim seguimos por duas semanas então resolvi ligar para minha mãe no Brasil ela é espírita liguei contei tudo aquele ocorrido e ela me disse que daniel ficou com os maus fluidos é ela disse que o daniel ficou com os maus fluidos e porque a criatura tinha absorvido um pouco da energia dele também então fizemos uma videochamada com a minha mãe ela aplicou um passe no daniel um passe magnético e uma energização e disse que tinha que fazer isso durante sete dias impressionante logo no primeiro passe daniel já estava bem melhor com sete dias o meu filho estava curado graças a deus nossa senhora e todos os mentores do plano espiritual e a minha mãezinha hoje nós vivemos na mesma casa mas sempre com a pulguinha atrás da orelha esse relato é tudo verdade não há mentiras aqui é sim não há mentiras e também não não aumentei os fatos é isso desculpe os erros de português é porque o meu telefone em espanhol e se comporta muito mal agora é só pra mim peraí ok ficarei aguardando os outros relatos muito obrigada muita luz pra você seu esposo e seus bebês um beijo pra você muito obrigada gente então o que ela viu na porta provavelmente provavelmente era um ser espiritual né uma um bestificado sei lá do lado de lá será que já estava na casa então alguma coisa e queria queria afetar a criança no caso o filho dela também tem essa mediunidade que ela tem herdou dela né herdou da mãe e e aí ele foi afetado também por aquilo mas gente do céu que bicho não é que era uma mulher em carne e osso você viu que vieram os mentores espirituais levaram porque era algum espírito que sei lá muito ruim vai saber que estava fazendo na casa o que que era ali que achou uma oportunidade e começou a se transfigurar ali numa cobra tentando prejudicar ou alcançar ou tocar o menino pra né fazer algum mal ou até mesmo sugar a energia dele alguma coisa assim e ela não deixava que interessante não é? credo tem uma história parecida? manda pra gente pessoal esse foi o relato de hoje espero que tenham gostado um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato beijos e fui tchau 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 Tchau.